Ashwini Ayurveda, o seu curso de capacitação Ayurveda pela internet, com o Tiago. Namastê! Na medida em que a gente vai estudando mais Ayurveda e a gente vai estudando mais sânscrito, a gente começa a ter um problema, que é começar a ler os comentários. Ok? Então, no geral, a gente não passa a ler só o Charaka, a gente passa a ler o Aronadata também. A gente não passa a ler só o Chakrapani. A gente não passa a ler só o Vagbata, a gente passa a ler o Aronadata, o Remadri e outros. E a gente vai vendo que, no geral, o que a gente escuta como verdade absoluta, hoje em dia, é, na verdade, um dos comentários que foi feito a partir daquele texto. E não necessariamente aquele comentário é, por definição, aceito por todo mundo. Anota essa frase. Não necessariamente aquele comentário é aceito por todo mundo. E isso vão criando diferentes escolas de interpretação sobre um conceito, como é o conceito de Prakriti que a gente está falando. Ok? Se você pegar e começar a estudar o Prakriti a partir do Vagbata, eu separei aqui o Shloka, para ler. Ele é o Shloka meio que 1.9b barra 10 do Ashtara Redaya Surprestana. Aí, eu vou ler o ensino escrito primeiro, que é assim. Shukra, Arthava, Staira, Jannamaldom, Visheneva, Vishakrimehe, Taixa, Tisraha, Prakritayaho, Hina, Madhyotamaha, Prakritka, Samadhatu, Samastasu, Shrestha, Nidya, Tuidosha, Jaha. A pronúncia de Sancho ainda vai melhorar ao longo do tempo. Mas o ponto todo é o seguinte. Nessa definição, eu não vou ler de palavra por palavra, como no livro do Samadhyay Paz, eu vou só ler ela no geral. No início, atenção, no momento da concepção, e esse momento da concepção para a gente não é o momento da ejaculação em si, etc. É o momento onde o espermatozoide entrou dentro do ovócito, ok? Com essa união do espermatozoide e do ovócito, a constituição, a pracrite da pessoa é formada. Então, esse é um ponto importante. Vão ter pessoas que vão falar que a pracrite é formada não só no momento da constituição, mas também durante a gestação como um todo. Você deve considerar aquilo como pracrite da pessoa. Vão ter pessoas que vão discordar, dizendo que é só naquele momento que aquilo de fato é a pracrite. Bom, mas aí já é uma outra discussão. Agora, atenção, hein? A pracrite é como, vixa, o veneno nas criaturas venenosas. Como, por exemplo, na cobra, etc. Eles carregam aquilo... Você vê que não tem nada a ver com o que a gente está acostumado a escutar de pracrite, mas é um texto clássico. Como a cobra carrega a bolsa de veneno dentro dela, da boca, e aquilo não faz mal a ela, o ser humano carrega pracrite com ele. E observa que tem esse contexto de veneno na frase. Dentro do conceito de pracrite. Então, pracrite aqui não está linda e maravilhosa, como é na filosofia Sanker. Ela está como uma coisa, um escorpião carregando um veneno. Vamos continuar. São três tipos de constituição separada. Olha o que ele vai falar. A inferior, a média e a superior nesta ordem. Ou seja, isso significa que a constituição vata é inferior, a pita é média e a cafa é superior. Vamos já já ver o que isso significa. Tem uma constituição em que todos os três doshas são balanceados. E tem constituições onde tem dois doshas e elas são, em inglês é abhorred, mas em português seria abdomináveis. Então, nessa frase daqui, tem várias coisas. E o Sanjay sai comentando. A partir de um comentário que ele leu, etc e tal, mas aqui tem duas coisas que são importantes. Uma é que, teoricamente, a constituição bidosha é pior de todas. Coisa que a gente aprende, que não é assim. Ok? Pelo menos quando eu aprendi, a constituição unidosha era pior do que a bidosha. E aqui ele fala que a vata pura é horrível. Vai morrer, coitadinho. Vai ter artrite, vai ter não sei o que, etc e tal. Mas aí tem toda essa questão do que é um vata puro, do que é um vata pita. É um pouco complicado. A gente vai chegar a isso lá no módulo seguinte, quando a gente estiver estudando efeito das estações. Mas vai aí, rapidamente. Constituição dual é quando o efeito da estação é suficiente para mudar a rotina da pessoa. Foi tipo trem bala passando, voltando. A pra crítica é tida como superior nesse esloque entre as três puras. Mas a melhor de todas é a tridosha. E as piores são as bidoshas. Então, não estou te dizendo que você tem que concordar com isso daqui. Eu só estou te dizendo que dependendo do texto que você for ler, dependendo do comentário que você vai ler, você vai ter, entre aspas, uma verdade absoluta. Que uma pessoa vai chegar e vai falar para você, Ah, porque está escrito na Stangar Vidaia. E é assim. E se você falar o contrário, vai estar errado. E não é bem assim. Ok? Então, a parte principal do conceito de Prakriti, é que um, ela vem da filosofia Sankhya. A gente, no módulo que vem, vai começar a estudar um pouco de filosofia. E vai ver como, de repente, uma coisa, num contexto, é completamente diferente de outro. E no Ayurveda, o definição de saúde e a definição de doença não passa pelo conceito de Prakriti. Não passa. Ponto. Ok? Se toda Prakriti é maravilhosa, se você tem uma pessoa na céfala, como é que você vai falar que uma pessoa na céfala que nasceu com aquela Prakriti, ela é saudável dentro do conceito de Ayurveda. Dentro do conceito de Ayurveda, a definição de saúde, ela tem dosha, dato, mala, atma, endrias, manas. Tem vários compostos que são parâmetros fundamentais de avaliação do conceito de saúde. E como a gente já viu antes, a Prakriti, na visão do Ashtanga Hidaya, na visão do Vagbata, é um deles. Se a pessoa tem que ir para Prakriti ou não, que é a questão que a gente estava conversando, isso um depende de que Prakriti a gente está falando. Mas dentro da perspectiva do Ayurveda, então, a pessoa tem que ir para o Dharma dela. Antes, em outros, se a gente tem que seguir alguma coisa, não é a Prakriti. Se a gente tem que seguir alguma coisa, é o Dharma, porque ou a Ayurveda é um Upaveda, para fazer com que a gente tenha a maior capacidade de encontrar o nosso Dharma. Nosso Dharma, Arta, Kama, aí vai ver se vai ser Kami Moksha ou Sukha, dependendo do qual é a linhagem que você está seguindo. Mas essa questão da Prakriti assumir a função do Dharma é uma coisa equivocada, porque você não pode falar para todo mundo siga a sua Prakriti. E a cultura védica, no geral, faz afirmações categóricas, ou seja, siga teu Dharma, não vai ter para ninguém que isso seja errado. Entende? Então, esse conceito do Prakriti no Ayurveda, ele está dentro de uma parte muito importante do Ayurveda, que é distinguir por que determinadas fisiologias funcionam de uma maneira tão diferente. Ontem eu estava dando uma tutoria, eu não sei se vocês já viram o vídeo meu, mas tem um livro que é The Ayurvedic Diet, que ele mostra um pouco sobre isso. Está difícil de pegar aqui só um segundo. Bom, que bom que a gente tem a biblioteca para o dia. Esse livro daqui, The Ayurvedic Diet, ele mostra como a medicina ocidental, o nome do autor é Dennis Thompson. Ok? Não sei se vocês vão conseguir isso na internet, mas esse foi o único livro de Ayurveda que eu já vi até hoje, falando desse conceito de ectodérmico, mesodérmico e exodérmico, que é a medicina ocidental. Você está, de alguma forma, conseguindo trazer essa noção de que embriologicamente tem seres humanos diferentes. Pessoas que têm um desenvolvimento gestacional, mas da camada ectodérmica vai ser muito parecido com o que a gente chama de cafa no Ayurveda. O mesodérmico, pita, e o exodérmico, vata. Porém, agora que é o ponto fundamental. No Ayurveda, você ser vata, de constituição, supõe, não implica por definição que você tenha que seguir uma rotina antivata. Esse é um erro categórico que as pessoas entendem como a prakriti sendo mais importante para determinar a vikriti. E isso não é verdade. A prakriti é apenas um dos fatores que vão influenciar na vikriti. E aí, segura agora na cadeira que essa daí o quebra-mola é alto. Nem toda vikriti é doentia. De novo, hein? Nem toda vikriti é doentia. O Santiaia, ele falava assim, me pega uma pessoa com a prakriti e me traz aqui. Eu nunca encontrei nenhuma. O que ele queria dizer? com isso. É que quando você come alguma coisa, quando você faz um processo digestivo de alguma coisa, naquele instante você já não está mais na sua prakriti. O teu corpo já mudou no atapiticaço. Nem quando você acorda às seis da manhã sem ter escovado o dente, etc. De fato, você está na sua prakriti de uma maneira plena, perfeita. Então, prakriti é um conceito teórico e não é um conceito pragmático no sentido de que você vai avaliar a prakriti da pessoa e só com a prakriti da pessoa, você vai determinar a rotina dela. Por que que nem toda a prakriti é doentia? Essa é uma pergunta importante. Porque quando você está no processo de digestão, primeiro aumenta a cafa, depois aumenta a pita, depois aumenta a vata, isso é uma isso é uma transformação da tua prakriti. Então, não tem como você ficar na tua prakriti perfeitamente. O tempo todo você está oscilando digestivamente. Ah, mas isso é alimento de luz. Vamos deixar esse caso pra lá. Ah, mas o ponto todo é você estar na sua prakriti não é o objetivo fundamental. Porque você mesmo estando com o Sama Agni, que é o nosso conceito fundamental pra saúde, você não vai estar com a tua prakriti ali, porque vai ter um aumento de cafa, pita e vata. Então, o nosso foco prioritário não é estar na nossa prakriti, é seguir o nosso dharma. Além disso, você pra viver, você tem que desequilibrar. Porque se você desequilibrar, você não digere. Você não faz nada. Então, o tempo todo a dança da saúde no Ayurveda envolve vata, pita e kafa estarem se mexendo, estarem em vikruti. E isso não transforma toda a vikruti em processo patológico da mesma forma que nem todo o Ama é doentio. Quando você termina de comer, eu acabei de tomar o café da manhã, tem comida aqui no meu estômago, ele é Ama. Atenção. A comida no meu estômago nesse momento é material não completamente digerido, é Ama. Isso não quer dizer que ela é uma Ama patológica. A gente tem muito medo do lobo mau do Ama e tem muito medo do lobo mau do vikruti. Mas vejam bem, existem contextos onde a gente está falando isso. Para uma pessoa estar doente, ela necessariamente vai estar com vikruti. Ela necessariamente vai estar com Ama. Mas nem toda pessoa que está com Ama ou com vikruti vai estar doente. Então, essa seta não é biunívoca. O que a gente sabe é que para a pessoa estar doente, ela está com Ama, doxa e ducha. Por enquanto, deixo isso para lá, mas um dos aspectos para a pessoa estar doente é que ela está com Ama. Mas isso não quer dizer que sempre que você está com Ama você está doente. Porque quando você acaba de comer você está com Ama no teu estômago, na definição perfeita da palavra que é material não completamente digerido. Então, Ama só é um problema quando todo o processo de digestão passa e você continua com o material não completamente digerido. Mas enquanto o processo de digestão está acontecendo, aquilo ainda é Ama e não é um problema. Da mesma forma, enquanto o processo de digestivo está acontecendo, você está com um vicrute de aumento de capa, aumento de piso, aumento de vaso, mas aquilo não é um vicrute doentio. Então, isso significa de uma maneira sintética que a gente buscar a nossa pracrute não é necessário para a nossa saúde e que é impossível a gente ter como mira ficar na nossa pracrute por uma questão digestiva. Porque todo dia, durante todo o processo, a tua vicrute está oscilando. E a questão é quando aquilo vai transformar vata, pita e capa de dato para dosha. Quando o vata, pita e capa deixam de funcionar de uma maneira harmônica para o corpo, inteligente, aí eles passam a funcionar de uma maneira poluidora, de uma maneira perturbada, aquilo vira dosha, aí sim você vai ter um problema. Aí sim você vai ter uma vicrute patológica, mas antes disso você tem uma vicrute fisiológica. e a vicrute fisiológica se isso não acontecer, se o capa não agravar, se depois o pita não agravar, se depois o vata não agravar, você não digere. Tem alguém vivo? Sim? Pergunta. E aí, quer participar da próxima turma? Então escreve para cursos aí, eu vejo arroba de e-mail ponto com que ela já está começando. Aguardo você lá. Namastê! E aí,